Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho e escuro comprido, hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Então vamos agora iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, né? Então muito obrigada por estarem aqui. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando as aulas, tirando as dúvidas, conversando com os colegas, interagindo com a gente aqui pelas redes sociais que a gente tem. Então muito obrigada por estarem aí com a gente. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre, eu sei que muitos de vocês já sabem qual é o tema da nossa aula, que eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas quem não conseguiu ver, vamos descobrir agora. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os principais tipos de tecido. tecido do corpo humano. Então esse é o tema da nossa aula, principais tipos de tecido do corpo humano. Agora, vocês aí do outro lado sabem que tipo de tecido é esse que eu tô falando? Quem sabe? Tecido que eu tô falando não é esse daí que tá aparecendo na tela, não é o tecido que a gente usa pra fazer roupa, pra fazer os lençóis, pra fazer a toalha que a gente toma banho, não é esse tipo de tecido. É um outro tipo de tecido. Na verdade vocês já devem ter estudado, né? A gente já estudou que tecido é um dos níveis de organização biológica dos seres vivos. E a gente costuma definir tecido como um conjunto de células que elas são especializadas, elas ficam no mesmo lugar e elas trabalham juntas pra executar alguma função. Então isso é que é um tecido. É esse tecido daqui, ó. Tão vendo? Isso daqui tá representando os níveis de organização biológica dos seres vivos. A gente tem o átomo e molécula que ainda não é um ser vivo, né? Mas ele forma todos os seres vivos. E a gente tem a célula que é a menor unidade viva, né? Então a partir de célula a gente tem os níveis de organização biológica dos seres vivos. Então uma célula é uma celulazinha ali sozinha que é a unidade básica da vida. Essas células elas podem se organizar em tecidos, que é o que a gente vai estudar hoje. Esses tecidos se juntam, formam os órgãos, os órgãos se juntam, formam os sistemas e o sistema vai lá e forma o indivíduo. Então hoje o nosso foco é nos tecidos, nesse conjunto de células especializadas que trabalham juntas pra executar alguma função. Então, no nosso corpo existem vários tipos de tecido. Aí na imagem a gente já viu um tipo de tecido, a gente tá vendo na verdade um tipo de tecido. E esses tecidos se juntam em forma aos órgãos que a gente tem. E quais são os principais tipos de tecido que a gente encontra no nosso corpo? Os principais são esses quatro que eu coloquei aí pra vocês. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e o tecido conjuntivo. Só que o tecido conjuntivo ele se ramifica em alguns tipos específicos que a gente vai falar mais adiante. Então vamos falar primeiro sobre o tecido epitelial. Esse nomezinho já lembra uma coisa, pele, né? Só que o tecido epitelial ele não tá somente nessa nossa pele, ele tá revestindo os nossos órgãos internos também. Então, esse tecido epitelial ele tem algumas características. Eu coloquei algumas delas aqui pra vocês. A primeira é que ele apresenta as células muito unidas, as células elas estão muito juntinhas. Cada pontinho roxo que vocês estão vendo aí nessa imagem é o núcleo de uma célula. Essa imagem aí é justamente um vídeo que foi feito no microscópio. Pegaram um pedacinho de tecido epitelial, colocou no microscópio, botou corante pra gente conseguir ver assim bem concentrado. E a gente tá visualizando. Então, isso daqui é um pedacinho de tecido. Cada pontinho roxo é o núcleo de uma célula. Então, essas células estão muito juntinhas aí no tecido epitelial. Elas apresentam pouca substância entre essas células. Elas estão bem grudadas, realmente não tem espaço, não tem substância quase nenhuma entre elas. E esse tecido tá dividido em dois tipos. Tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento é como o nome tá dizendo. Ele tem uma função de proteção. E ele tem esses tipos que vocês estão vendo aqui. A gente tem o tecido epitelial de revestimento, que a gente chama de pseudestratificado. Tem o simples pavimentoso, o simples cúbico, o simples prismático, o estratificado pavimentoso. Tem o estratificado de transição e o estratificado prismático. Vocês estão vendo que são vários nomes aí meio complicados, né? Mas o que importa é que o tecido epitelial de revestimento, ele tem a função de revestir alguma coisa. Dá proteção a alguma coisa. Seja esse que tá aqui, ó, na nossa pele. Seja o que tá revestindo os nossos órgãos também, tá? Já o tecido epitelial glândular é como o nome tá dizendo. Ele tá associado às glândulas. Então, a gente tem o tecido epitelial glândular revestindo o útero, não, desculpa, revestindo o ovário, revestindo os testículos, que são dois tipos de glândulas. A gente tem o tecido epitelial glândular no nosso rosto, na nossa pele inteira. As glândulas sebáceas, que a gente chama, são essas que produzem a oleosidade na nossa pele, elas são revestidas por tecido epitelial glândular. Então, o tecido epitelial glândular, ele tem essa parte aqui que a gente chama de células secretoras, que é lá que é produzida essas substâncias que vão ser secretadas, que pode ser o óleo que tá na nossa pele, né, que é o sebo. Pode ser a lágrima também que sai do nosso olho. Então, o tecido epitelial glândular, ele vai produzir alguma secreção, tá? Agora, vamos falar sobre o tecido muscular. Então, o tecido muscular, diferente do tecido epitelial, a característica das células é que elas sejam alongadas. E outra característica muito marcante do tecido muscular é a capacidade de realizar contração. E ele realiza essa contração, que é esse movimento aí que vocês estão vendo, ó o coração aqui fazendo a contração, graças ao tecido muscular. E ele faz isso por causa de duas proteínas que ele tem, que é a quitina e a miosina. Essas duas proteínas, elas têm um sistema que uma fica deslizando sobre a outra e permite com que o músculo, ele contraia. A célula que forma o tecido muscular, a gente chama de miócito, ou então de fibra muscular. E existem três tipos de tecido muscular. O músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Esse tecido muscular, como a gente já viu, ele é dividido em três tipos. O primeiro, que é o músculo estriado esquelético. Como o nomezinho já está dizendo, ele está sempre associado ao esqueleto. Ele, então, o músculo estriado esquelético, ele está sempre perto dos ossos. Então, os músculos aqui do bíceps, quadríceps, do tríceps, todos eles são músculos que a gente chama de estriado esquelético. E uma característica desse músculo é que a contração dele é rápida e ela é voluntária. O que quer dizer isso? Que é a gente que comanda a nossa vontade. Então, eu estou aqui falando com vocês porque os meus músculos estriados esqueléticos aqui da face estão associados com os ossos aqui do crânio. Eu estou comandando. Eu quero mexer para poder falar com vocês. Então, eu estou comandando, a contração é voluntária. É diferente do músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele só existe no coração. E ele tem uma contração que a gente chama de involuntária. Não é a gente que controla, é um movimento involuntário. A gente está aqui, a gente está se preocupando se o nosso coração está batendo. Porque a gente sabe que se a gente está vivo é porque o coração está batendo ali. Então, essa contração, ela também é rápida, ela é vigorosa, mas ela é involuntária. A gente não comanda. Se a gente quiser que o coração pare de bater, não vai ser a nossa vontade que vai fazer ele parar. Mesma coisa, se ele parar, não vai ser a nossa vontade que vai fazer ele voltar a bater. Então, isso é característica do músculo estriado cardíaco. E esses dois tipos de músculos recebem esse nome porque eles têm essas estrias, que são essas linhas. Se vocês olharem, o músculo liso aqui, ele não tem essas linhas. Esse daqui é o músculo liso. Está escrito aqui estriado, mas não é. Na verdade, é não estriado, é porque apagou um pedacinho da palavra. Então, a gente pode chamar de músculo liso esse daqui ou músculo não estriado. Então, o músculo não estriado, ele não tem essas estrias, ele tem uma contração mais lenta e a contração também é involuntária, assim como o músculo estriado cardíaco. E onde é que eu encontro o músculo liso ou músculo não estriado? Nas nossas vísceras. Por exemplo, intestino, útero, o estômago, o nosso esôfago, ele tem músculo liso. É o músculo que a gente não controla aquela contração, aquele movimento. A contração, nesse caso, é involuntária. Vamos falar agora sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele apresenta a capacidade de captar os estímulos, processar e enviar uma resposta, emitir uma resposta. Então, esse tecido nervoso, a principal célula que compõe ele é o neurônio. Só que não existe só neurônio, existem outros tipos de células nervosas. Mas o neurônio é a principal. E diferente do que muita gente pensa, não existe neurônio só na nossa cabeça. Os neurônios, eles estão espalhados pelo nosso corpo inteiro. Até a ponta lá do nosso dedão do pé tem neurônio. A gente tem redes de neurônios que se estendem pelo nosso corpo inteiro. E o que é que esses neurônios fazem? Eles se organizam, eles se conectam entre si e se conectam também com os órgãos do nosso corpo. Por quê? O que é que acontece? Os nossos órgãos vão mandar mensagens para o cérebro. E eles mandam através dessa rede de neurônios. O cérebro recebe essa imagem, processa, imagina, mensagem, processa essa mensagem e toma alguma decisão. Porque a mensagem foi enviada para que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, na verdade, ele tome alguma posição e diga o que a gente tem que fazer. Por exemplo, quando eu encosto aqui na superfície, se ela estiver muito quente, imediatamente eu vou tirar. Por quê? Porque a minha pele mandou para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso, através dessa rede de neurônios, a mensagem de que eu encostei aqui e a temperatura está muito alta. Aí o cérebro recebe essa imagem e manda uma mensagem de volta dizendo, ó, músculo e osso, mexe aí para ela tirar a mão, senão ela vai se queimar. E isso é tão rápido, né? A gente para para imaginar isso acontecendo. Então, quando a gente encosta no nosso superfície, imediatamente a gente tira. Isso quer dizer que nesse intervalo de tempo aí, pequenininho, a mensagem foi enviada para o cérebro e já voltou do cérebro para a minha pele, para o músculo e para os ossos, para a gente executar alguma ação ali. Então, esse processo acontece de forma muito rápida. E esse neurônio, ele tem um outro tipo de célula associada a ele, que forma o que a gente chama de bainha de mielina, que são essas divisõezinhas que vocês devem estar vendo aí. Estão vendo que tem umas divisões? Isso daí é a bainha de mielina. O que é que acontece? Essa bainha de mielina, ela funciona como se fosse um isolante elétrico, porque o impulso nervoso, ele é um estímulo elétrico, é como se fosse a eletricidade mesmo passando pelo nosso neurônio. Então, o que é que o isolante elétrico faz? É que nem a fita isolante que a gente usa em casa. A fita isolante serve para a gente não deixar a eletricidade passar. Então, nesse caso aqui, quando o impulso elétrico vem, a mensagem que a gente precisa enviar vem, ela passa por essa região aqui, que a gente chama de dendritos, que são essas ramificações, passa pelo corpo celular, que é essa parte daqui do neurônio, e vai para o axônio, que é esse canalzinho que vai conectar esse neurônio com outro neurônio ou com o órgão. Então, quando ela chega aqui e encontra essa bainha de mielina, ele não vai conseguir passar, então ele vai ter que pular, ele vai pulando entre esses nozinhos aqui, entre esses espaços. E isso faz com que o impulso nervoso, ele passe de forma mais rápida. É o impulso que a gente chama de saltatório. Tá? Vamos continuar. Então, vamos lá ver isso acontecendo. A mensagem, ó, a gente tem uma região de encontro entre neurônios, ou entre o neurônio. Essa região de encontro, esses neurônios, a gente chama de sinapse. Então, sinapse é o encontro entre esses neurônios. E o que é que acontece nesse encontro? A mensagem, o impulso nervoso ou neurotransmissor, ele é passado desse primeiro neurônio para o segundo neurônio. Então, aqui é como se eu tivesse pego essa partezinha aqui, ó, e dado um zoom bem grande para eu ver desse jeito. Então, dei um zoom e consigo perceber. Ó a mensagem, ó o neurotransmissor que está sendo representado por essas bolinhas aqui, passando para o próximo neurônio. Então, é isso que acontece. Aqui na animação, a gente consegue ver bem. Essa mensagem está sendo transmitida para o próximo neurônio. Isso é o processo que a gente chama de sinapse. Essa conexão entre dois neurônios diferentes. Agora, vamos falar sobre tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, ele tem uma grande variedade de tipos de células. Então, não tem um tipo assim, como tinha lá no tecido muscular, as células do tecido muscular são alongadas. As células do tecido epitelial, elas são juntinhas, não tem espaço intracelular. Elas têm uma forma mais quadrada ali, que pode ser mais achatada também. Já no tecido conjuntivo, a gente não tem um tipo específico de célula. Elas têm formas variadas. E, diferente do tecido epitelial, aqui a gente tem muita substância entre essas células. A gente tem muito espaço, muitas vezes, entre essas células e muitas substâncias entre elas. E esse tecido conjuntivo, ele está dividido em outros subtipos. Que a gente tem o tecido ósseo, a gente tem o tecido adiposo, a gente tem o tecido cartilaginoso, o sanguíneo, o hematopoético, o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a gente tem vários tipos dentro desse grupo que a gente chama de tecido conjuntivo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses subtipos agora. Então, aqui a gente tem o tecido ósseo, que é o tecido que vai formar os nossos ossos, como o nome já está dizendo. Então, dentro aqui do tecido ósseo, a gente tem ele sendo formado por três tipos de células principais. A gente tem os osteócitos, que são as células mais jovens que vão formar aquele osso. A gente tem os osteoplastos e a gente tem os osteoplastos. Então, a gente tem três tipos celulares aí, cada um deles tem uma função específica. A gente tem um tipo celular que vai, tipo, reciclar aquelas células mortas. A gente tem a célula que vai formar o osso mesmo. E a gente tem a célula que vai dar origem a novas células ósseas, né? Do tecido ósseo. A gente, esse daqui é o tecido ósseo. A gente dá um zoom aí nesse osso pra gente ver essas célulaszinhas trabalhando, né? Tem aqui os osteoplastos, que eles funcionam nessa coisa da limpeza, da reciclagem da célula. Esse lado de cá, a gente tem um tecido que a gente chama de cartilaginoso. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ele tem uma característica que é apresentar poucos vasos sanguíneos. E onde é que encontra essa cartilagem? A gente tem cartilagem aqui na orelha, a gente tem cartilagem aqui no nariz, a gente tem cartilagem no nosso corpo, em várias partes do nosso corpo. E uma das coisas que a gente consegue perceber que ele não tem muitos vasos sanguíneos, é o pessoal que faz esses furos na cartilagem, seja piscinha aqui no nariz ou na orelha, consegue perceber que não sangra. A gente fura e não sangra justamente porque esse tecido cartilaginoso, ele não tem muitos vasos sanguíneos. E as células cartilaginosas estão aqui, são esses espaços que vocês estão vendo aqui, que parece que está vazio, só que na verdade não está. E vocês estão vendo que tem muito espaço entre as células, cada bolinha dessa aqui é uma célula diferente, mas tem muito espaço entre elas. São as substâncias que a gente chama de intracelulares, intercelulares e ultracelulares. Tem muita substância aqui entre essas células e dentro dessas células. Agora que tem o tecido conjuntivo, que a gente chama de tecido sanguíneo. Esse tecido sanguíneo é formado por três tipos celulares também. As hemácias, que também são chamadas de eritrócitos ou de glóbulos vermelhos. A gente tem os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos. E a gente tem as plaquetas. Cada célula dessas tem uma função específica. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, ou então os eritrócitos, ou as hemácias, que é tudo a mesma coisa, eles têm a função de transportar o oxigênio nas nossas células. São esses que vocês estão vendo aí. Eles têm essa forma de disco e no meio ele é achatado. Os leucócitos, eles têm a função de defesa do nosso organismo. São células de defesa, tem vários tipos de leucócitos também. E as plaquetas, elas estão associadas com o processo de coagulação sanguínea. As plaquetas, elas não deixam a gente ter hemorragia. Aqui, a gente tem um tecido que a gente chama de hematopoético. O hemato vem de sangue. Esse tecido hematopoético é o que está constituindo a medula dos nossos ossos, dos nossos ossos longos. O caso do fêmur, por exemplo, o osso da bacia, eles têm uma medula, que é uma coisa gelatinosa que tem entre os ossos. Quando a gente come a carne de boi, que tem um ossinho ali no meio, se a gente quebrar o osso, até o de frango também, a gente vê uma coisa meio líquida, meio gelatinosa ali no meio. E muitas vezes a gente chama aquilo de tutano. A gente também tem aquilo. Aquilo dali é a medula. E essa medula, ela tem a função de produzir células, inclusive as células que vão dar origem ao tecido sanguíneo. As células de defesa, elas também são produzidas aqui. As células tronco, que chamam que são aquelas células que podem se diferenciar em outros tipos. Então, tudo isso está relacionado a esse tecido que a gente chama de hematopoético, que é um tipo de tecido conjuntivo. E aqui também a gente está vendo muito espaço entre as células e dentro dessas células também. De novo, cada pontinho desse é um núcleo de uma célula diferente. E essa parte mais bege, mais branca que a gente está vendo, que parece ser um espaço vazio, são as substâncias intra e intercelulares que tem aí nesse tecido. Agora, a gente tem o tecido conjuntivo adiposo. Esse tecido conjuntivo adiposo está relacionado com gordura. O tecido adiposo é o tecido de gordura. Ele acaba se localizando embaixo da nossa pele e ali fica entre a pele e as nossas vísceras. E ele fica em regiões muito específicas. Por exemplo, na região abdominal, a gente tem muita concentração de tecido adiposo. nos nossos glúteos, nas coxas, a gente tem muito tecido adiposo. Então, essas aqui são as células adiposas, as células de gordura. A gente pegou esse tecido aqui e deu um zoom para a gente conseguir enxergar essas células. Então, essas aqui são as responsáveis por muitas vezes a gente acabar acumulando essa gordura aí a mais. E esse tecido é muito importante, porque o tecido adiposo é uma reserva de energia do nosso corpo. Quando a gente está com pouco açúcar, que é uma das fontes de energia também, a gente recorre ao tecido adiposo. Começa a queimar essa gordura para gerar energia para o nosso corpo. E a gente tem o tecido conjuntivo que a gente chama de propriamente dito. E ele está também em várias regiões do nosso corpo. Geralmente, a gente tem ele abaixo da nossa pele. Tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a gente tem a epiderme, que é essa camada superficial da pele. E abaixo, a gente vai ter o tecido conjuntivo frouxo e o denso, que são dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. E agora, eu trouxe esse resuminho aqui para vocês sobre os tipos de tecido que a gente tem no corpo. Preste atenção aí do outro lado. Na aula de hoje, nós vamos ver os tecidos do corpo humano. O tecido epitelial reveste o corpo, tanto externo quanto internamente, protegendo a pouca matriz extracelular. As células têm formatos semelhantes e são firmemente unidas entre si. Há diversos tipos de tecido conjuntivo com funções variadas, todos com grande matriz extracelular e células dispersas. Temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que une da sustentação aos órgãos. O tecido adiposo, formado por células que armazenam gordura. O tecido cartilaginoso forma as cartilagens. O tecido ósseo forma os ossos. E o tecido sanguíneo, que constitui o sangue. O tecido nervoso é formado por dois tipos de células. Os neurônios, especializados na recepção e condução de estímulos. E os gliócitos, para sustentar e nutrir o neurônio. O tecido muscular participa dos movimentos do nosso corpo. Nós temos o estriado cardíaco, no coração. O liso ou não estriado, nas vísceras. E o estriado esquelético, que compõe os músculos associados ao esqueleto. Então, aí no vídeo a gente teve um resumo bem rapidinho das coisas que a gente conversou hoje, sobre os principais tipos de tecido que compõem o nosso corpo. E agora chegou a hora, que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da nossa atividade. E para responder essa atividade, eu preciso que vocês peguem um lápis ou uma caneta. E o caderno de vocês é uma folha de papel, para a gente fazer o nosso fast quiz aqui. Que é quando eu coloco a pergunta aí, dou um minutinho para vocês marcarem a alternativa correta. E no final, a gente faz a correção. Então, bora lá começar esse fast quiz. Primeira pergunta. Plaquetas, hemácias e leucócitos são células que fazem parte do sangue. Ele é classificado como tecido nervoso, tecido epitelial ou tecido conjuntivo. Vamos lá. Quinze segundos aí para vocês. Vamos para a próxima. Pergunta de número dois. Os tecidos formam? Letra A, as células. Letra B, os órgãos. Ou letra C, os sistemas? Vamos para a próxima agora. Pergunta de número três. O tipo de tecido muscular encontrado nas vísceras, como o intestino, é chamado de letra A, músculo liso. Letra B, músculo estriado cardíaco. Ou letra C, músculo estriado esquelético. Vamos para a próxima. Última. O tipo de contração realizada pelo músculo cardíaco é classificada como voluntária. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Agora vamos para a correção, né? Primeira questão. Plaquetas, hemácias e leucócitos são células que fazem parte do sangue. Ele é classificado como letra C, tecido conjuntivo. E é o tecido sanguíneo, justamente, né? Então, essa era a resposta correta. Vamos para a próxima. Próxima. Os tecidos formam os órgãos. Então, os tecidos se organizam e formam os órgãos. Próxima. O tipo de tecido muscular encontrado nas vísceras, como o intestino, é chamado de letra A, músculo liso. E, por fim, o tipo de contração realizada pelo músculo cardíaco é classificada como voluntária. Essa afirmação é falsa, né, gente? A gente não consegue controlar a contração do coração, né? A gente não está aqui se preocupando se ele está batendo ou não. Então, a contração dele é involuntária, independe da nossa vontade, tá? Por isso que essa questão, essa afirmação, na verdade, é falsa. E eu espero que todos vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente tem encontro marcado muito em breve na nossa próxima aula. Então, se cuidem aí do outro lado e a gente se vê na próxima aula, gente. Tchau, tchau.